Oi pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como se faz um porta-vela Eu não sei se é assim que se chama Mas foi assim que eu batizei Se você me acompanha no Insta, você já sabe Que eu sou viciada nessas velinhas cheirosas E eu adoro encher o meu quarto com elas Eu já tenho um, mas eu estava achando pouco Então eu resolvi fazer outro Você pode usar tanto na decoração da sua casa Quanto na decoração de uma festa Como centro de mesa Ou até mesmo um jantar especial Que você queira colocar velinhas para dar aquele clima E eu gastei menos de 5 reais para fazer É muito fácil, você só vai usar 3 materiais Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil É só continuar assistindo Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil E aí Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil E aí E aí Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil E aí Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil E aí Então se você quer aprender como fazer esse porta-vela super fácil E aí 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 E aí